deixa eu me recompor aqui, sábadozã, né, para montar o narco, né, montar aquele narguilha gostoso, hum, gostinho de narguilha, hein, você gosta de narguilha, como é que é, mano, você é esquisito, velho, sai daqui, vai, o seu esquisito de me atingir, ó, pronto, estou usando palavras muito fortes para esse vídeo, antes que meu vídeo, vídeo não, né, live, antes que essa live acabe, né, eu não posso ficar falando muito, muitas palavras fortes, né, como essa, senão minha live será derrubada pelos bots do YouTube, você sabe que isso acontece, né, palavras como bobinho, é motivo de, é um crime de ódio, chamar uma pessoa de bobinho, é um crime de ódio muito grande, né, poxa, é triste você receber um comentário desse, né, poxa, você vai me dizer que bobinho é uma palavra fraca que você usa na escola, mano, pelo amor de Deus, né, você não é um ser humano de verdade, não, você é um monstro por usar essa palavra tão forte, é, mano, pega a visão, pega a visão, cuidado, não usa essa palavra, não usa essa palavra, é muito feio, muito feio do que palavrão, olha lá, os caras, filha da puta, ah, é? Muito obrigado, morre, seu demônio, é o famoso demônio, né, que matou ele, gente, vocês acham que eu matou ele é um demônio, velho, eu não acho, né, tá, porra, lá, dando muito feio, fizeram uma macumba aqui pra mim, não é possível, cara, não é possível, velho, esse emulador hoje eu fico travando pra merda, e no notebook, então, o notebook estalando, queimando, tudo, ó, começou já, começou a gracinha, começou a gracinha, né, ah, olha lá, levei um tiro, ó, ai, tem um vagabundo aqui, ah, esse filho da puta morre hoje, eu acho que eu mato esse merda, vou matar esse bosta, ai, cadê o filho da puta, toma, ai, 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 é o que mito no seu raiva, né, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, os botes aqui enchendo o saco, esses botes que tem no Free Fire é muito chato, velho, pelo amor de Deus, os caras estragam tudo, ih, 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 ah, lá, todo mundo tretando, filho, peraí, vou pegar esse gel aqui, ó, ó, mina terrestre, não, peraí, vou usar essa mina terrestre, pronto, peraí, e o gel, né, merda, agora no Free Fire não dá mais dano, não, né, olha lá, dá dano sim, não, e eu pensando que não dava dano mais, ué, não dava mais dano, eu fui feito de trouxa pelo Free Fire? Merda, de novo, de novo, é sempre, toda hora, velho, é toda hora, eu sou feito de bobinho por esse tal de Free Fire, ó, esses gráficos maravilhosos, Puxa, eu queria tentar aumentar os gráficos isso aqui, né, eu queria, velho, tipo, aumentar mais, tipo, deixar estralando, tipo, para prever esse critering, o que que é esse critering, meu amigo? Contabilidade, autointerface, OpenGL, não, eu só uso auto, não, ah, preferências, ah, preferência, não, ocultar notificado, isso, isso aqui é perfeito, o chato é que não tem como, né, mais, fazer nada com isso aqui, tipo, de aumentar, ou, tal, é, o gráfico, né, velho, é, tipo, preferência, é, é, o Free Fire só foi ter essa desesperança, é, é, por isso que Free Fire é uma merda, né, por isso que Free Fire é uma merda, olha só, essa pedícia aqui desse jogo maravilhoso, olha, dance, dance, rebola, ó, isso, isso, muito bem, sua danada, perfeito, eu vou dar uma treinada, né, primeiro, aquela treinadinha como, é, aquela treinada brava, filha, treinada de mestre, olha, esse pingue, eu quero esse pingue, me dá uma raiva, eu não sei porquê, mas eu, eu achei ele feio, achei ele muito feio, velho, o Free Fire tem um monte de pet feio, o meu também é feio, olha só, merda, olha, 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 olha essa desgraça aqui, massa de graça, você está olhando um bicho deformado, olha, olha isso, olha, ele anda todo mórbido ainda, não parece um animal, na verdade, nenhum pet desse jogo parece um animal, o único que é mais, assim, realista é o gato, né, o gato, ele anda que não é um gato, mas mesmo assim, cara, olha essa deformidade, olha, 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 olha pra isso, olha, olha pra essa porra, olha, olha pra essa porra nojenta aqui, ó, deformado, aqui, ó, aí eu tô vendo, hein, seu filho, cara, eu saturei, mano, saturei, beleza? Estou a contar que esse bicho é uma desgraça, cara, todo pet dessa merda é feio, e desapareceu ainda, cadê essa porra, ué? Aí, ó, aí, ó, ó, fio feio, filho, eu só uso, eu só uso porque ele dá umas coisinhas, beleza, eu tô bem também, ai, toma, fio feio, ai, 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 remulador safado. Vem cá, sua gracinha. Toma. Sua gracinha. É o famoso sua danada. O vagabundo aqui já não é isso, né? Toma. Tadinho. Tadinho. Sua danada. Ai, tu me fode, né, ADM? Hum, suspeito. Sabe o que é mais suspeito? É a tua prima... Eita, calma. Esqueci que esse canal é muito Family Friend. Olha só o jogo que eu tô jogando. O melhor jogo do vídeo. Vocês nem estão escutando o jogo, né? Pelo amor de Deus. ADM é burro. ADM joga sem som. Pronto. Pronto. ADM joga sem som. ADM gosta do barulho do TK. Assim, ó. Assim, ó. ADM gosta. ADM, às vezes, é um pouco esquisita, né? Mas é dele mesmo que faz o quê? ADM é safado. Ai, ai. Filho da puta. Eu vou te calvar, moleque. Eu vou te calvar. Pronto, calvei. Calvado. Outro calvo. O outro eu vou deixar careca. Vou deixar careca isso aí, ó. Vai ficar careca. Filho da puta. Ai. Agora fui eu que fiquei careca. Droga. Ai, 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 toma. Hein, Satoru. Calvar um cara. Não é? Em vez de calvar um gato, agora eu vou calvar um... Um ser humaninho. Vem cá, seu filha da puta. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, que eu vou só te dar isso, filha da puta. Vou te calvar na ba... Vou te calvar na maquininha. A calvície... Porra, velho. Bom, mano. A calvície chega pra todos. Né? Cara, imagina. Mas, tipo, calvície sem todos... Metade da humanidade é calvo. A outra parte, né? Assim, é mais que a metade, né? Da população é calvo. O resto é careca, né? São os... Os esquisitos do mundo. Tome. Ai, que filha. Hein, Satoru. Compreensível. Hein, Satoru. Você joga Free Fire também? Você tem um chifre atravessando o teto? Quando você vai passar pela porta, você fica agarrado? Joga também? Joga Free Fire? Eu vou ficar aqui paradinho, ó. Eu vou ficar parado antes. Parado. Morri. Eu não. Cara, quem você se livrou da cornice. Foguinho grátis, não. Abaixo, alfoguinho grátis. Só por causa disso, mano. Eu vou jogar jogo de macho. Eu vou jogar jogo de macho. Eu comprei hoje esse Daylight aqui, véi. Esse Daylight é muito foda. Vou até jogar aqui, véi. Abaixo, alfogar é o grátis nessa altura. Porra. Eu não posso admitir uma desgraça dessa aqui. Eu vou até fechar. Vou até fechar. Desligado. Banido. Banido da face da terra. Irei jogar jogo de macho, Satoru. Ó. Meu Deus. Ó. Banido. NVIDIA, né? Minha placa de vídeo gostosa. Estourando. Todos os personagens e localidades utilizantes desse jogo são ficcionais. Qualquer semelhança com as pessoas em lugares reais é mera coincidência. Mentira. Não. Eu vou dizer a verdade desse jogo. Eu vou dizer a verdade desse jogo. Eu vi... Eu vi... O Edinaldo Pereira aqui. É mera coincidência? Hein, Daylight? Você não usou pessoas reais, não, né? Ah. O Ministério da Defesa. Que Ministério da Defesa é o quê? Ah. Foda-se. E já tive que ouvir isso várias vezes. Várias, várias, várias vezes. Eu não vou ouvir pela décima segunda vez, não. Esse jogo utiliza check-pontes para salvar seu progresso automaticamente. Não desligo o sistema enquanto eu indica... Ah, eu vou desligar logo essa porra também. Porque eu sou muito bad boy. Eu sou um garoto mau. Hum. Eu odeio regras. Sou um garoto querendo atenção. E aí, corno? E aí, novo moderador? Eu não sou mais corno, velho. Tô jogando jogo de macho agora. Eu sou macho. E sim, Todoroki, eu vou te chamar de Todoroki, Todoroki, que nome horroroso que tu colocou, velho. Eu não vou conseguir ler teu nome direito. Falar que é pizim. Porra de nome, velho. Pelo amor de Deus, né? Conhece? Sim, conheço, velho. Trocou nome, né, vagabundo? Eu já passei por essa fase, velho. Eu já passei por essa fase. Só por aí. E aí, zumbi canalha! Toma, toma, sua filha da puta. Toma, toma. Toma. Teu nome é uma merda. Desculpa, velho, mas é uma merda. Ninguém mandou cortar o braço, né, seu bosta? Teu irmão. Não, você não vai conseguir ajuda. Vou até te botar agora, se tu dá. Olha ali, banho de sangue, ó. Eu vou até tomar um banho aqui. Eu vou tomar. Pedro Henrique, meu nome no que corta a velha. Então é isso aí, né? Ué, peraí. Despertar, cuide do mar. Calma, vou ter que ficar aqui cuidando dele? Fica parado. A mina vai chegar rapidinho. Gaze. Você tem que achar gaze. E álcool. Combine os dois. Isso vai parar o sangramento. Aham. Por favor, rápido. Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto. Ah, tá. Agora entendi. Agora entendi, Totoro. Pedro Henrique. Nossa, você é um gênio. Fiquei para usar instinto de sobrevivência e examinar. Tá bom. Ó, instinto de sobrevivência. Ativar a lanterna. Beleza, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Enfermagem, né? Que é uma enfermaria. Que é isso? Defeita de vedação aí. Eu quero. Ó. T para usar só... Ah, tá. Eu posso parar de usar lanterna também, se quiser. Cadê? Cadê? Ó. Componentes. Oxi. Deu até um chute. Vem. Ahn. Foda-se. Metiu um. Tá, deixa eu ver. Tem mais coisa aqui pra ver? Eu acho que não tem mais nada não, hein? Mudouro, por que o meu nome tá azul? KKK. É porque tu é moderador agora. Tu virou ADM. E o Satora também vai virar agora. Ah, que sabe? Vai virar. Vai virar também. Vai virar também. Moderador. Satora. Não tem nenhum moderador? É... Cadê? Adicionar moderador. Pronto. Pronto. Satora também é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ai, que achei. Que legal. Deixa eu ver. Tem mais aqui, ó. Ó. Que legal. Pregos pra colocar no machucado do cara pra melhorar. Ó, sangue. Sim, funcionou. Eita. Ah, vem então. Ué, tem... Oxi, levei um sujo aqui. Ah, tem álcool, né? Ah, álcool, álcool. Isso, isso, isso. Deixa eu voltar lá pro cara. Oxi. Eu tô perdido. Tá aqui. O cara... Onde é que tá o cara? Não, tá aqui. É, mano. Ué. Eu já não peguei álcool, vazou bem. Ah, tá. Tem que encontrar mais coisa também. Não é, porra. Sou... Sou mod. Boa. Que isso? Peça de metal. Aê, bebê. Ih. Que legal. Vou quebrar. Ai, ai. Caramba, cadê? Mano, tu vai ter que morrer, velho. Porque eu não tô achando essa merda, não. Morre aí, por favor. Pelo amor de Deus. Tá. Gente, viu como que eu sou legal? Eu pedi pro cara morrer. Vocês não acham isso uma grande comodidade? Em vez de matar as pessoas, você tem que pedir pra elas. Né? Sou... É coisa que assaltante, bandido deveria fazer, né? Por isso que eles são tão odiados. Eles não pedem, por favor. Hum... O que tem aqui? Sapato. Sapa-tênis. Foda-se. Hum... O que que tem aqui? Cara, eu não encontrei nada aqui que dei pra abrir. Eu não tô entendendo. Ah! Olha só, tropa. Olha só. Me dou humilde. Sim, eu sou humilde. Ameldo. Ih. Ah lá. Toma. E para entrar no menu de projetos. Ah, eu tenho um cano. Hum, se é que vocês me entendem, né? É um cano. O que? O que é? Projetos? É isso. Ah... É criar, né? Olha só. Aê, bebê. Então, mano. Eu vou te curar aí. Mostra a porra do... Olha só. Ele tá sangrando bastante. Deixa eu dar uma olhada. Gase e álcool, hein? É simples, mas faz funcionar. Olha. Obrigada pela ajuda. Eu cuido dele agora. Hum... Cano, né, Midúria? É o cano da arma. É senta na arma. A buceta dela faz pocket, pocket. Nossa, menti essa, hein? A Demi tá... Tá meio... Tá meio esquisita. Olha lá, o cara do... Mano, teu cano é mó pequeno, velho. Na moral, fiol, meu. Ah, eu não tenho. Porra, gente, é moral. Não, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Isso, isso, isso. Fica paradinho. Isso. Eu sou psicopata, eu venho pro suporte. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer agora. É bom, eu gosto. Sim, sexo. Alá. Alá. Peraí, deixa eu ver aqui. Olha. Abre a porta. Abra. Beleza, resolvido. Foi tranquilo. O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver. Ah. Você esperta o bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia, Pronin. Ah. Largas explosivas? É SLC. Explosivos? Ah, por favor. Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida. Nossa, você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida. Olha. Não, não sou. A nossa mãe moveu. Meu Deus. Eu vou dar um espaço aqui porque essa preta tá muito... Tá muito chato. Tá. Ah, fale com uma, hein. Vem. Cala a boca. Eu não, não. Eu vou pular, vou pular, vou pular. Ah, o que eu tenho que fazer? Despertar. Fale com uma. Ah. Vista a roupa do Warhammer no quarto. Merda. Tá aqui, né? E eu faço um banner pra tu, se tu passa R, mano. Mano, olha. Eu falo mesmo. Eu acho que o Satoru tem uma irmã invisível que nem eu, né, mano? É o famoso irmã invisível. Satoru, tu faz... Satoru... É, Todoroki. Cara, você fazendo... Banner deve ser triste. Falo mesmo. Eu sou desumilde do Free Fire agora. Roupas lincas. Legal, mas... O que eu tenho que fazer? A Demi está fazendo seu lanchinho. Tem nada. A irmã dele é boa. Ah, tá. Olha lá o comedor de irmã. Comedor de irmã do caralho. Pica-seca. É o famoso pica-seca, né? O cara fica excitado com tudo. Até com o irmão dos outros. Você não tem vergonha, não, cara? Não tem vergonha nada, né? Vagabundo desse. Vai ter vergonha dos outros? Vai ter nada. Vagabundo. E aí, a DM. Ô, mano. Peraí, 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 peraí. Fica... Para... Fica... Porra. Deixa eu subir em cima de tu, mano. Ai, ai, ai. Sou doido demais, velho. É, cara. É, a... Aguenta. 20 centímetros. Ô, Satoru. Para de mentir. Satoru. É, não. Seis centímetros da mão. Putz, aí é paia, né? Eita, pula. Vamos lá, né? Parco, parco. Vem. 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 Vem, vem. Já sei, cara. Já joguei esse jogo. Oxi. Vai, filha da mãe. Ah, eu tenho que subir aqui, é isso? Nossa. Vou ter que andar num guindaste, é isso? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Encontro aí no outro prédio. É isso aí mesmo que eu vou ter que fazer. Tá aqui que eu... Se tiver cinco, é muito. Verdade, velho. Verdade. Eu acho que eu... Oxi. Caraca, velho. Eu dei uma de... 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 De soliça agora. Oxi. Ó, agora... Eu vou correr mesmo que eu sou bravo. Ó, vai cair. Ou... Ou vou morrer, família. Venha. Oi. Oi. Oi, rapaz. Boa. Vou te imitar a porrada, moleque. Sou raci... É, deme, é, clã, não, beleza? Sou raciado comigo, é um bobo. Não, não vou fazer. Pulha até lá embaixo. Isso é suicídio. Não seja um moleque. Tá. Cara, você não pode estar falando... O cara falou... Você não pode fazer isso. É, eu vou pular lá de baixo. Vou ter que pular. Ok. Eu vou ter que fazer isso. ADM... Opa. Não posso errar, né? ADM é suicida. Puta merda. Puta merda. É uma viagem, né? Mas não gaste toda a energia. Pra sobrevivê-la, pode... Tem uma situação... Vai, pula, pula. Olha só que delícia. Ui. Vou até dar uma dormida aqui. Vou dar uma de baiano, ó. Que legal. Caminha. Bem confortável. As vezes é melhor se arrastar por passagens baixas e estranhas. Vai ser difícil pra eles te seguir. É, eu vou virar um... Uma... Uma puta de um parco-lheira. Ok. Não diminuir o ritmo quando estiver correndo. Lá fora, se você parar, você morre. Eita, velho. Toma. Mensagem retratada. Deixa eu... Deixa eu liberar. Eu desencalvo. Fica melhor. Novo. Ah, tá. Não atualizou ainda. Olha. Ó. Caraca, hein. Mundo pós-apocalíptico com zumbi e com tudo, hein. É sério isso, família? É sério isso? Peraí, né. Eu vou descer aqui. Eu vou morrer. Como que eu vou descer aqui, velho? Vou ter que... Caraca. Ah, tá. Aqui? Aqui? Não. É em cima? Ah. Tem um troço ali, ó. Putz, velho. Nem vi. Olha lá. ADM cego. Rapaz. ADM tá cego, velho. ADM cego. Isso não pode estar acontecendo. Tá, ó. Vou pular. Porra. Ih, consegui. Nossa, eu consegui. Eu sou brabo, velho. Eu sou tão brabo. Que eu falei que eu não ia conseguir. Eu consegui ainda. Olha só. Eu sou brabo. Eu sou brabo. Eu sou... Eu sou... ADM 10 miopia. É, mas é verdade. Eu sou miope mesmo. Sério. Tipo... Sem brincadeira, eu sou miope. Tipo... Miope pra merda. Tipo, eu não consigo enxergar direito sem óculos, tá ligado? É, pai. Olha. Olha. É, é, é. Nossa. Não esperava por isso. Tá, peraí. Ó. Deixa eu voltar pra lá. Eu vou ter que subir? Aonde? Nossa. Parcou. Olha lá. Tá, tá, tá. Tá, eu acho que eu entendi a parada. Aí. Porra. Ah, tá. Olha lá. A Demi trouxa. Demi mó trouxa. Pará. Porra. Ui. Nossa. Vamos lá. Eita. Não, filho da... Eu consegui? Eu acho que eu consigo. Não. Peraí. Meu cérebro bugou agora, hein? Ah, tá. Olha lá. Era pra subir mesmo. Ué, a Demi é burro, hein? A Demi burro. Peraí. Ó. Agora vai. Se Deus quiser. Só vamos. Vai. Não, não planejei. Vamos de novo. A Demi vai conseguir, se Deus quiser. É sério isso? Eu vou ter que passar pra ele de novo. Peraí. Peraí. Tô falando comigo. Peraí. Deixa eu tentar aqui. Oxi. Ah, peraí. Tem que subir aqui. Oi. O que é isso? Peraí. Deixa eu te ouvir. Saiu. Calma. 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 Caraca. Caraca. Miranha falido. Boa. É, a Miranha tá falido mesmo. Miranha sempre esteve falido. Sempre foi garoto. Sempre será. Peraí, deixa eu... Porra, tá acontecendo muita parada aqui. Peraí, tem que voltar aqui. Tem que pular. Aí. Pela décima segunda vez eu pulo. É isso aí que acontece. Parabéns. Graças a Deus. Graças a Deus. Aconteceu alguma coisa? Acho que não. 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 Isso. Parabéns. Peraí. Agora vai. Agora vai. Agora tem que ir, velho. Se não for, vou ficar bem triste. Tô tentando passar dessa fase tem um tempo. Agora vai. Já. Isso. Boa. Cadê a minha braba? Cadê a minha... Quase. 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 E agora... Acrói. Isso. Parkour. Jogo de zumbi com parkour. Ok. Ok. Hora do teste de verdade. Volte ao redaste. Use tudo o que você aprendeu enquanto corre. Ok. Eu acho que eu consigo. Aí. Eu sei. Isso. Aí sim, velho. Ademir. Ademir é brabo. Agora vai. Aí. Não, não, não. Aí. Aí. Boa. Aí sim. Ademir é bom. Ademir é brabo. Agora sobe aqui. No ferro. Oxi. E. Virando zumbi. Virando zumbi, né? O que aconteceu comigo? Não é troca. Acho que é a sua primeira conclusão. Volte logo pra cá. Isso. Vem devagarinho. Vem devagarinho. Vem devagarinho. Vem devagarinho. Vem. Morre não. Vou ter que descer ainda pra falar com o cara. Pera aí. Onde é que eu desço, né? Pera aí. Eu posso descer aqui. Cadê o cara? Ele. O nosso queridão aí, ó. E aí. Beleza? Nossa. Meteu essa. Informando. Provavelmente não. Essas convulsões. São normais. Infelizmente. É melhor você ir ver o Dr. Zir. Ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antes ir. Mas antes de ir até o Zir... Cara, esse cara é muito ferrado. Ele foi mordido. E agora teve convulsão. Convulsão, amigo. Convulsão. Ninguém se importa. Ih. Olha lá o cara. Sozinho. Solitário. Nunca vi um cara ser tão solitário na vida. Triste. Então vamos lá, né? Eita. O gado que é a bicicleta. Vestida. Eu vou ter que vir aqui de novo pela 12ª vez. Olha, meu filho. Usar o elevador. Yeah. Uau. Elevador que funciona não. Eu falei. Preciso ver a favela. Favelas. Ótimo. Nossa. Favelas. Se passa no Rio de Janeiro, hein? Se passa aqui no nosso Rio. Olha só que legal. Favela. Favela, velho. Muito bom. Muito bom. Ó. Ei. É mesmo? Eu sou tão famoso. Não vou tentar nem aprender o seu nome enquanto você não tiver sobrevivido por um dia. Mas, aqui, isso é pra você. Aliás, estão dizendo da torre que você é só mais um pedo morto esperando por comida e antes ir. Quero dizer, as pessoas aqui não gostam de você, mas não as cumprem. É fácil ficar paranoico quando se vive em zonco. E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora, tem bastante paranoico. Entendi. Então, morre aí, vai. Morre, morre. Morra, por favor. Alguém. O quê? Tá vendo aqui? Peça de metal. Muito obrigado. Agora, eu vou estourar os computadores. Tá jogando Minecraft aí, é? Ah lá. Jogando Minecraft. Ah lá. Jogando Minecraft. Não pode jogar Minecraft não, mano. É proibido em sete países. Sete países. Fogos. Na China, tenho certeza que é proibido Minecraft, velho. Ah, vou lá pra fora ainda, ó. Aí, agora vai começar a festinha, né? E agora que a porrada... E agora que chinela vai cantar. Ah, meu amigo. Tá bom. Tá bom. O que é? Pô, sério. O cara leu minha mente. Não tem como... Ah, pai. A gente tá... Olha lá a favela. Agora entendi. Ih, olha lá os zumbis. Ó, ó, ó. Bora dançar. É que Yuji vai ter festinha ali dentro do... Vai. Ai, então toma. Calma. Ai, então tome. Vem, vem. Ai, então tome. Ai, então tome. Ai, ai, ai. Eita de... Ai. Calma, gente. Calma. Calma. Não me mate, men. Peraí. Quantas armas eu tenho? Ah, isso aqui é gostoso de bater, ó. Toma também. Ai, toma na escosta. Ai. Delícia. Ai, sangue. Eita. Sai. Tome. Você está sem estamina. Sério. Então toma. Vem, vem, vem. Então tome. Toma. Morre logo. Bicho chato, velho. Então toma canada também. Toma. 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 Eu estou sem estamina. Tá, enquanto eu sou uma dança, olha quem vai. Agora vai. Toma. Toma. O que eu tenho aqui? Cigarro. Eu achei cigarro. Álcool. Nove dólares. Cigarro. Café. Então toma. Na cabeça. Tome. Morre o álcool, Demônio. Muito bem. E? Palhaçada é essa. Fogaréu é? Acho que eu entendi isso aqui. A galera. Acho que não entendeu não morar no rio, não. Acho que é a galera que não entendeu. Olha, vem só que eu vou te meter a bola. Reclama só pra eu te bater. É, é, é mesmo. Tome, então. Ai, então toma ali, já, do Demônio. Vem, vem. Ah lá, ah lá, mostrando a pechola. Não pode isso, não. Não pode, não. Se não vou ser desmonetizado, eu não sei porquê, né? Merda. Ih, quer ir para consertar a arma. Eu posso consertar a arma? Ela tá com problema? Agora foi. Ai, então toma. 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 Eu quero me divertir um pouco matando esses bichos nojentos aqui. Mas vem, vem. Vem, vem tão estórico. Ah, morre. Meu Deus. Novo nível de força. Tá, mas acho que eu não vou conseguir ficar tanto na porradeira assim, não. Enfim, o que que eu posso fazer? Esse carro não tá funcionando, né? Olha. Olha o Fiat Uno aí, família. Ó o Fiat Uno. Meu Daylight. Daylight, ó. Fiat Uno. Carregando o Tome. Carregando pneu, filho. Então vem. O Tome. Bichinho feio. Estourar na barra vai porrada. Ah, agora. Vem, pulei, pulei, pulei. Procurando. Deixa eu ver aqui esse bicho aí. R$17,00. Cala a boca. Arme eficaz, né? E essa aqui é eficaz? Essa aqui é eficaz? É. Merda. Vem não que eu te mato. Vem não. Vem não. Porra. Corre, 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 corre. Fiat médico. Fiat médico. Troca. Qual é? Chego, raquete. Beleza. Porra, mano. Tu mudou o nome pela décima segunda vez, né? Vagabundo. É, vem, vem, vem. Dá uma mordidinha aí. Toma, estourador de miolos. Quê? Cala a boca. Não olha torto pra mim, não. Vagabundo. Deixa eu ver o que esses bicho tem. Oxe, deu um chute. É que tom toma também. Violência gratida. Deixa eu pegar aqui, ó. Aí, peça de metal, ué. Agora eu vou ficar gemado do Free Fire. Bate. Gemadão, filho. Traz, já. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Errei. Se eu matei ali um bicho, ué. Filha da mãe. Aí, bora dançar, bora dançar, velho. Mulululú. 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 O que? Oxi. Eu não entendi, velho. Ele me deu uma mordida e morreu. Caralho. Caralho, velho. Ele me deu uma mordida e morreu, velho. Caralho, velho. Eu não entendi isso aí, não. Eu não entendi, velho. Olha lá, bicho feio. Fumou uma maconha e agora tá assim, ó. Com os olhos todos meios. Ah, moleque. Crianças, não usem drogas. O que é isso aí? Ah, criação de metal lá. Nada muito íntimo. Ah, tenho missões a cumprir. Ah, seguro espaço para pinturado. Isso, aí sim. Ah, tem bicho. Ah, não, são seres humanos. Se eu quiser meter a porrada no dedo, eu consigo? Não tenho. Ah, vocês têm arma, né, vagabundo? Eu tenho só uma. Doutor, olá. Tem alguém aí? Camden, está me ouvindo? Então, eu deveria... Olha. Não, não, inibidor. Chama-se antizina. Inigo sintomas. Boa. O cara é médico profissional, filho. O cara é médico profissional. Me deu uma salva ali. Isso não é isso. Por que não é isso? Pronto. Calma. Eu não estou querendo dizer que ele não é médico profissional. Mas a explicação dele foi isso. Foi difícil de entender assim na minha... No meu ponto de vista, gente. Não me acuse que eu sou... Eu sou contra os médicos. Eu não. Olha. Ah, toma vacina aí, ó. Toma, toma vacininha. Isso, vacina. Ah, que legal. Curado. Pronto. ADM curado. Jogando Minecraft, família. Jogando Minecraft. Os caras não têm vergonha não. Os caras não têm vergonha na cara. Os caras não têm. Na moral, velho. Mas é isso aí. O que é isso aí? A live foi bem curta, né? Mas é... Acho que deu certo a live, né? Retirei todo o dinheiro de vocês. Tempo também. E é isso aí. Valeu. Valeu. E é isso aí. E é isso aí.